Meu Deus, gente Esse mês superou Eu tenho que ter um telão de LED, ó, Barbie Que tá ali, ó O Ken gravando A Barbie já se despiu Né, Barbie? É, mamãe, que também é desobrigada, né? E aí, vou mostrar a decoração pra vocês A caixinha, papel Como sempre Os docinhos e a decoração também De luxo, papelaria de luxo Coisa mais linda do mundo Esse aqui é doce, gente? É doce, gente O carro é doce Aqui, ó, olha esse doce O carro é doce, gente? É doce, gente? É doce, gente? O carro é doce, gente? 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 É doce, gente Legenda Adriana Zanotto